Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com uma épica manada do Realismo Brasil de Parasaurulophus E já tem um Giga que está seguindo a gente aqui, então a gente vai ter que ficar muito esperto, a gente vai ter que proteger o filhote Lembrando que o Paro pode se proteger, proteger o grupo né, mas temos um limite de 20 integrantes aí A gente tem mais ou menos aqui uns 8 ou 9, não tenho certeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é, exatamente E lembrando que o Paro pode sim se defender, só que tem que ter 20 né, como eu falei Então caso o Giga vem para cima a gente meio que sai correndo e tenta dar a cabeçada aí para se defender E quem quebrar a perna vai ficar para trás né, isso é um outro detalhe da regra Vamos avançando aqui então, tentar chegar aqui no pântano Ali está o nosso filhotinho, o Giga está lá atrás ainda, ele está tentando pegar os últimos ali Mas vamos avançando aqui de boa, olha quantos Paras tem galera, é muito Paras, sério Aí tem que cuidar também porque aqui geralmente tem bastante carnívoro Então talvez a gente tenha que enfrentar alguma coisa aí também, algum outro dinossauro Mas vamos avançando aqui, tentar chegar em algum local que tenha pelo menos comida Ih, tem um espinão ali, espinão ali, espinão ali Corridinha, corridinha, corridinha Corridinha, corridinha Beleza, chegamos no pântano aqui ó, vamos tomar água O espino está vindo velho, o espino está vindo Militar socorro Nossa, é dois espinos velho Caraca, o espino já está vindo Não, vai pegar o pequeno Vai pegar o pequeno Ameaça ele Ameaça ele Nossa Corre, 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 corre Corre Corre, 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 estompe Corre Caraca, o pessoal está vindo Bora, 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 bora Estou gritando aqui para os outros Aí ó A gente é mais rápido que ele, então vai ser mais tranquilo a gente correr Eu estou fugindo aqui na frente, na verdade eu estou tentando guiar a manada para eles me seguirem Para a gente poder se afastar o máximo possível Tem que cuidar o filhotinho agora O filhotinho tem que estar com a estamina galera Para o espino lá Tá Ok Beleza, eu vou tomar água aqui ó Nossa, eles estão muito próximos agora Vou ameaçar Vai Nossa Não, o pequeno O pequeno Corre Eu estou tentando chamar a atenção do espino aqui Aí ó, dá a cabeça nele, dá a cabeça nele Boa, 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 boa Aí ó, toma Deu, deu, deu Deu a cabeça nele Vamos voltar, vamos voltar Ah, a gente perdeu o filhotinho galera Ah Já era Vamos sair, vamos sair Não tem o que fazer Vamos sair, não tem o que fazer Vamos correr, vamos correr Tem que deixar agora a carcaça para trás Que é para a carcaça do espino né Já que ele conseguiu Chamar a atenção dos outros aqui E tentar se afastar o máximo possível Tá, se afastamos ali Tá vendo o resto dos pares Vou tomar água aqui enquanto isso Nossa galera Não deu para defender o nosso filhote Ah Eu não vi o espino chegando Quando vi ele já deu uma mordida ali E já era né É o filhote Uma ou duas mordidas já elimina Não tem nem o que fazer Ele deve ter ficado com três sangramentos E ó, nem deu Tá, vamos ficar aqui então tomando água Recuperando Eu vou aproveitar e descansar E depois a gente vai Procurar comida e alimento Caraca Olha ali Olha ali Eles estão chegando aqui galera Eles estão chegando Agora é giga Eita nossa Eita socorro A gente já perdeu outro para Acho que a gente perdeu dois Um para e um filhote Corre, 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 corre Corre para cá, corre para cá Vou chamar a atenção daquele red giga ali ó Eita, bati na arma Eita, é um geyser Corre, ó, corre, corre Nossa senhora Ele está vindo para cima A gente vai rápido Olha o outro para Ah, ele não morreu Está aqui o para Eu vi que tinha uns a menos Caraca Vou tentar defender o grupo Vai, 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 vai Vou dar uma cabeçada naquele giga E ele vai ver Vai, vai, vai Vou tentar proteger aqui Estou protegendo já O espírito não está longe Ok Vou ameaçar Beleza, vamos se afastar Consegui afastar aqui a minha manada Perfeito galera Isso, olha quantos galera Olha quantos Está épico Ah, caraca Ele está aqui atrás Que susto Correndo susto agora Vai, cadê ele Ali está ele Ah, estou quase sem estamina Nossa Corre, corre, corre Ele está vindo ali atrás Corre Galera, a gente conseguiu escapar aqui Dos gigas Porém, o nosso grupo Ele se separou E olha o que aconteceu aqui O cara ficou entalado Enquanto a gente estava fugindo Coitado do cara aqui Vamos dar um gritinho Para ele aqui de boa O cara entalou Ele entalou nas árvores Ele não consegue sair Ainda bem que a gente conseguiu Despistar os gigas Mas, infelizmente O nosso grupo Se separou completamente A gente ficou perdido Eu fiquei com esses dois paras aqui E aí, enquanto a gente Estava correndo aqui Se afastando Vocês podem ver Que até a nossa estamina está baixa Um dos paras Ficou preso ali Coitado, galera Olha, ele está deitado ali Vou gritar para ele Vamos ver se ele vai conseguir sair Levanta aí Vou gritar Socorro Vem, 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 vem Você que a gente vai deixar ele para trás O cara entalou ali Olha ali O cara não consegue sair O cara está preso ali Ele está entalado Ele não consegue sair Ele está entalado Ele está entalado Coitado do cara A gente vai ter que sair Porque ele está entalado ali Para sempre Não consegue Coitado do cara Tadinho Da dó Sério Mas a gente vai ter que sair daqui Não tem o que fazer O cara está entalado Não tem como derrubar a árvore Eu queria poder derrubar a árvore Para salvar ele E a gente vai morrer de fome e sede Daqui a pouco Não tem o que sair Adeus Adeus Coitado Ficou para trás ali Caraca galera O cara ficou Entalado E não tem mais o que a gente fazer Ficou preso Para sempre ali Vai virar comida Infelizmente Podia tentar alguma ajuda Tentar derrubar a árvore Mas Não dá galera Ali tem comida O pior é que tinha comida aqui perto Para ele ainda Ah eu queria poder levar a comida Olha ele está gritando Nossa Chega a doer o coração Sério Vamos se alimentar aqui E ficar 100% E T-Rex Olha os T-Rex aí galera Vamos comer Vamos comer Vamos se alimentar Caraca Cadê todo aquele grupo gigante Que a gente tinha Sobrou a gente O pessoal se separou Por causa do Giga E a gente acabou Ficando preso na árvore Só comer aqui Deixar 100% A gente já está sem estamina E vamos deitar Já está ficando escuro Pelo que parece Aí ó Eu acho que já é o suficiente Já é o suficiente Para a gente Aí Isso aqui já dá para sobreviver Agora vamos deitar Nossa O T-Rex parece que está chegando mais perto Mas vamos deitar E ficar recuperando aqui Um pouquinho mais A nossa estamina Nossa O pará ainda está gritando lá Galera De socorro E o Giga Nossa Giga É o Giga Que estavam perseguindo a gente Então o T-Rex Muito próximo aqui Será que o nosso grupo Foi abatido Todos E só sobrou a gente Nossa Vai ser muito triste Beleza Já recuperamos Quase toda a estamina O nosso querido Pará ainda está lá Porque ouviu os gritos dele Eu acho que eu vou lá Visitar uma última vez Ele galera Uma última vez Dizer um adeus Para ele Bora Vamos lá O T-Rex ainda está gritando Para lá Vamos dar uma corridinha Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Não Nenhuma comida ali Tem comida Agora eu não lembro Onde ele estava Vamos gritar Supor O problema é que a gente Não pode ficar gritando Toda hora também Porque vai atrair Os predadores Então A gente tem que ficar atento Quanto a isso Eu não lembro Onde é que está Onde é que ele está Aqui está ele Ele está preso ainda Que coitado Olha o tadinho dele Ele está Caraca Corre Caraca Que susto Giga Protege ele Protege ele Vou dar uma na cabeça dele Toma Dei a cabeçada nele Dei a cabeçada nele Dei a cabeçada nele Eu estou sem estamina Nossa Ele está ali Nossa Ele está ameaçando Nosso amiguinho Vou tentar enfrentar Vamos enfrentar Vamos enfrentar Vamos enfrentar Caraca Nosso amigo está preso A gente não pode ficar aqui Deixar ele assim Toma essa Giga Nossa Ai Ele quase pegou A mordida Ai Socorro Eu não consigo ver nada Porque ele se mato Vou tentar acertar As costas dele Ah Tentei acertar Nossa Não vai ver nada Com esse mato Galera Ah Já era Já era Dá pra ver ali Ele derrotou Quebrou a perna Do Giga ainda O Giga está entalado 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 Ele vem Vamos azar Vamos azar Caraca Galera Eita Travou tudo O Giga ficou entalado Galera Vamos sair Bom então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Espero que você tenha gostado Se divertido Dessa épica Manada Que teve Super da hora Muito épica Bom então é isso Muito obrigado Até mais E tchau Fui 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 Tchau